O dia 17 de julho, aniversário da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, é uma data que simboliza o desejo dos povos dos nove países que a constituem de reforçarem ainda mais suas relações de fraternidade e de amizade, a todos os níveis, no relacionamento entre agentes da cultura, professores, investigadores, estudantes, empresários, profissionais liberais, ativistas sociais, autarcas, governantes, na convicção de que a história comum de séculos compartilha de vários traços culturais e de uma língua também comum, a língua portuguesa, é um importante ativo neste mundo global e altamente competitivo, não só pela visibilidade política que nos confere, mas também porque amplifica as nossas vozes na cena internacional, relativiza as nossas fragilidades e potencia as nossas possibilidades de afirmação e desenvolvimento econômico e social. Já o disse uma vez e devo repeti-lo nesta ocasião especial, a Cplp não é, não pode ser uma mera instância de relacionamento formal entre os órgãos políticos dos nossos Estados, mas antes o elemento estratégico da nossa ação enquanto países no mundo, pois que ela é produto de uma história comum de séculos, com encontros e desencontros, é certo, mas que nem por isso deixam de fazer parte do que fomos influenciando de forma decisiva o que somos hoje e contagiando o futuro que queremos construir. Estamos todos do corpo e alma na Cplp. E só vale a pena estarmos do corpo e de alma. Estamos para encontrar e aumentar os pontos de partilha, alargar o espaço comum e ampliar os espaços de participação conjunta. Hoje o nacionalismo estreito não tem lugar. Países no mundo inteiro juntam-se para criar e gerir instituições administrativas comuns, escolas e centros de investigação comuns, empreendimentos e patrimónios comuns, congregando recursos, combatendo as fraquezas e otimizando as oportunidades. Nós, os países da Cplp, temos três vezes mais razões do que muitos outros para estarmos juntos e querermos continuar juntos, porque de uma forma ou de outra assim estivemos, ou melhor, assim temos estado desde há séculos. Na minha qualidade de chefe de estado de Cabo Verde e de presidente em exercício da Cplp, regozijo-me pelo dia de hoje, pelo que ele significa na caminhada que formalmente iniciámos a 17 de julho de 1996. Sempre se poderá dizer que podíamos ter feito mais e melhor, ou muito mais e melhor? Pode ser que sim, mas ainda assim estamos orgulhosos do que fizemos e temos feito, mas sobretudo confiante no futuro, no que temos ainda para fazer daqui para a frente. Existe hoje uma consciência mais clara e mais forte da importância da nossa comunidade. Por isso registramos um número cada vez mais crescente de países, requerendo o Estatuto de Observador Associado. E estamos a trabalhar afincadamente em sistemas que possam maximizar as oportunidades que esse alargamento pode oferecer, aprofundando as relações de cooperação nesse quadro mais vasto. Que me seja permitido, na minha qualidade de presidente em exercício, felicitar pelo dia de hoje os meus colegas-chefes de Estado e também os chefes de governo dos países-membros e agradecer o seu empenho e a sua contribuição prestimosa para o sucesso da nossa comunidade. Felicitações que estendo a todos, mulheres e homens que acreditam e têm procurado, de forma direta ou indireta, contribuir para a amizade entre os nossos povos e países, a todos aqueles que se sentem parte de um espaço mais vasto e como de história, de língua e de afeto. Aproveito ainda para agradecer ao secretário-executivo, embaixador Francisco Ribeiro Teles e demais funcionários do secretariado da Cplp, aos funcionários e diplomatas de todas as missões de representação junto da Cplp, aos funcionários e diplomatas dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros nos nossos países, agradecer pela entrega, pelos esforços dispendidos em prol da afirmação da Cplp. apraz-me realçar, nesta ocasião, os progressos registrados, especialmente nos últimos anos, no que respeita à promoção da nossa agenda comunitária. A este propósito, gostaria de assinalar a grande movimentação das instituições, dos nossos estados e da sociedade civil, dos nossos países, à volta dos ideais e da agenda da Cplp, o que se tem manifestado na realização de múltiplas reuniões de diferentes setores institucionais e das sociedades civis dos nossos países. Para a nossa grande satisfação, registramos um grande entusiasmo que o projeto de mobilidade tem suscitado junto dos cidadãos como ferramenta incontornável de aproximação, de intercâmbio e de reforço da cooperação em todos os domínios. Um instrumento que aproxima, que une e que nos faz acreditar ainda mais no futuro da nossa comunidade. Uma comunidade de pessoas, de cidadãos, aberta, sem muros intransponíveis. Se nos abrirmos ao mundo como uma exigência do tempo novo em que vivemos, mais sentido ainda faz essa abertura entre os nossos nove países. O isolamento não é resposta adequada hoje em dia. Esta pandemia demonstrou, mesmo quando nos confinamos como medida profilática, indecificamos as relações com os outros para, em comum, buscarmos as soluções. Problemas comuns requerem esforços comuns para uma resposta global. Para terminar, queria deixar uma palavra de conforto e de solidariedade aos países membros para a tragédia que, sobre todos, se abateu com esta pandemia da Covid-19, que, infelizmente, ainda assola os nossos países, com perda de muitas vidas e dramas sociais intensos, pelo desemprego e acentuada quebra de rendimento das famílias. Uma palavra especial de profundo reconhecimento aos profissionais de saúde dos nossos países, pelos esforços e pelos grandes sacrifícios pessoais e familiares consentidos neste combate à pandemia. Demonstraram, para além de qualquer dúvida, o seu profundo comprometimento com a vida e, por isso, lhe estamos eternamente gratos. As medidas anunciadas por todos continuam válidas. Distanciamento físico e higienização permanente das pessoas e dos locais. E confiamos no futuro. Vamos vencer esta pandemia como vencemos outras desgraças com o esforço de todos, das autoridades, da sociedade civil e dos cidadãos em geral. Longa vida à comunidade dos países de língua portuguesa. Longa vida à Cplp. do Música 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 Amém.